Moradores desse trecho da rua Francisco Paulo Licarião, no bairro Monte Castelo, na zona sul de Patos, enfrentam problemas com a invasão de água nas residências. Segundo eles, a situação se agrava no período de chuvas, porque a água não tem por onde escoar. E depois que parte da rua foi calçada, os transtornos aumentaram. O local tem ainda esse lagedo, que dificulta a passagem. Quando chove, é sempre muito trabalho e preocupação, devido à falta de escoamento e também de saneamento básico. Em poucas horas, a chuva que caiu no sábado encheu as fossas das casas localizadas nesse trecho e voltou pelos ralos. Os vídeos gravados pela técnica de enfermagem Luciana mostram a situação, no banheiro e no muro da casa em que ela mora com a família. Indignada com o sofrimento coletivo, ela conta o que eles precisam fazer por conta própria para amenizar o problema que passam. Há menos de um mês, eles calçaram esta rua e a lateral, que é de Valpor Filho. Desde então, a gente sempre teve problema com essa questão de fossa. Só que o que acontece? Divido às grandes chuvas, o volume, no que fecharam as duas ruas, essa metade da minha, a de lá, ficou sem vazão. O que é que acontece? Tem a pedra, não tem espaço para a gente sair, nem para a água descer. Nessa minha rua são seis fossas, duas da minha casa, uma da vizinha, duas da vizinha do prédio do lado, mais a consequente daqui. O que é que acontece? Vem a chuva, não tem espaço, a água da fossa está retornando para dentro de casa. Minha vizinha abandonou a casa porque não tem como ela morar lá, não tem como ela viver aqui dentro. A gente fez vários batentes de contenção, tanto aqui como na parte de dentro, e mesmo assim não contém. Ontem a chuva foi moderada, só que intensa a noite inteira. O que é que acontece? Voltou para o meu muro e dentro do meu banheiro. Por sorte da vida que a gente ainda fez os batentes de contenção, mas fora isso não tem como. Tem ainda os prejuízos que não são poucos. Na última cesta do outro mês, agora que passou-se, onde a chuva, a vazão foi grande, o nível de água foi bastante. Eu não tinha feito batente de contenção, a água entrou, eu perdi o fogão, esse ali já foi um amigo nosso que nos deu. A cômoda do meu filho, que ela era baixinha, e um sofá pequeno que eu tinha na minha sala. Ou seja, além dos prejuízos físicos, materiais também. A situação afeta todos. Segundo Luciana, já houve uma promessa por parte da gestão municipal para solucionar o problema. A gente não quer que ele chegue, calça a rua e tire a pedra. Não, a gente não está pedindo isso. A gente queria, como ele veio, o senhor Nabô, prefeito, nosso prefeito se comprometeu, veio à minha rua, na esquina e se comprometeu por três vezes a retirar pelo menos meio metro da pedra, ou um metro, para que passasse uma manilha e assim as fossas descessem. Mas assim, não foi feito. Ele nos deu a palavra dele e não cumpriu. Está aqui, como vocês podem ver, a gente não tem descanso e a água não tem vazão. O que a gente quer? Que ele tire pelo menos a metade da pedra e passe as nossas fossas, para que a gente possa viver com dignidade em um momento de chuva. Quando prepara-se para chover, a gente se agonia. Vem a tristeza. Procurada pela nossa equipe, a assessoria de comunicação da prefeitura disse que foi encaminhada uma solicitação para a Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, realizar alguma intervenção no local para amenizar os transtornos. Disse também que o lagedo não é algo fácil, já que se trata de uma intervenção complexa, mas que existe a intenção de solucionar e que será viabilizado uma maneira para que ele seja retirado e não cause ainda mais transtornos. A saúde da Paraíba está mandando ver. Agora tem o Opera Paraíba pediátrico, um olhar exclusivo para as crianças. Essa é a Opera Paraíba, que foi um sonho de todas as mães e de todas as pessoas que precisam. As cirurgias já começaram no Hospital de Clínicas de Campina e a meta é realizar mais de mil cirurgias em menos de 100 dias. O exame foi de graça, tudo foi de graça. E hoje meu filho realizou a cirurgia dele, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Está vendo aí? Essa é a saúde do governo da Paraíba.